Olha gente, a nova etapa do auxílio emergencial começa a ser paga nesta terça-feira. A liberação dos recursos é totalmente digital, feita por um aplicativo. Mas mesmo assim, as filas de pessoas com dúvidas foram inevitáveis em agências bancárias por toda a capital do estado do Piauí. Vamos acompanhar como foi este assunto que eu estou apresentando para vocês. Nas agências bancárias, há aglomeração de pessoas na parte externa, desrespeito ao distanciamento social. São pessoas interessadas em receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial, destinado a quem já estava cadastrado no sistema do ano passado. A movimentação dos valores pode ser feita pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site do banco. Mas algumas pessoas fazem questão de buscar o atendimento presencial. Demora muito. Demora muito. Há quanto tempo aqui na fila? Há quanto tempo aqui na fila? Eu cheguei quase agora, mas tem gente que está com mais tempo. O senhor tentou acessar o banco por algum aplicativo ou pelo computador? Não, não. O senhor veio direto aqui na agência? Foi. Recebeu o auxílio ano passado? Recebi. Essa situação acaba dificultando o atendimento a clientes que buscam solicitar outros serviços, como o recebimento de cartões. Vim solicitar a segunda dia de um cartão aqui, mas está geral, está geral, lento, geral. Você já tentou algum atendimento pelo aplicativo ou pelo computador? Pelo aplicativo, não consegui fazer a solicitação. O aplicativo também não está ajudando também. Desta vez, serão pagas quatro parcelas de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375 e são considerados insuficientes. Eu acho isso aí um descaso, porque ele não devia estar fazendo isso com as pessoas, porque ele vê o preço da equipe, o Bolsonaro, ele devia saber que a cesta básica é um absurdo. Como é que vai tirando o banco pelo gás, né? E vem o gás, vem a energia, vem tudo. Aí diz assim, pô, fica em casa, pô, fica em casa, vamos morrer em fome. Essa cena representa um risco à saúde pública em meio à pandemia e tem sido alvo de ações do Ministério Público, por meio do Programa de Defesa do Consumidor, o PROCON. Nós abrimos um procedimento para fazer esse acompanhamento e cobrando os bancos, primeiro que eles fossem cadastrados no próprio AI, que hoje é o SISVISA. Com esse cadastro, eles vão procurar controlar a questão do distanciamento, a questão do controle das filas, fora e dentro, e também a questão da higienização e a sanitização. Então... Então... Então...